Reportar é verbo fundamental para o jornalismo. Conjugá-lo diariamente é o trabalho do repórter jornalista, que colhe informações e as transforma em notícias a serem vinculadas em diversos meios de comunicação. Hoje, 16 de fevereiro, é o nosso dia. É o dia do repórter. Cada palavra dita o peso da responsabilidade. Ser repórter é mais do que levar a informação precisa até você. É noticiar o que é de interesse público e dar voz à população. E o que mais eu posso dizer? Que é uma profissão apaixonante. A gente tem que se reinventar diariamente. Não há rotina. Cada pessoa que a gente entrevista nos deixa um ensinamento. Ser repórter é aprender sempre. E, às vezes, a gente tem que usar da tecnologia para contar de uma maneira diferente as nossas histórias. Nos dias de hoje, com o mundo tão conectado, temos um desafio ainda maior. Mas nossa função vai além de informar. Temos o compromisso ético de combater as tão atuais fake news. Ser repórter é uma missão tão importante quanto é a missão de um médico, quanto é a missão de qualquer outro profissional, de um professor, por exemplo. Porque a gente tem essa missão de levar a boa informação. A boa informação é aquela informação que é bem apurada, é bem levantada, é uma apuração que é segura, que tem fonte segura. Porque nós temos uma grande responsabilidade em informar corretamente dos fatos que estejam acontecendo em uma cidade, em uma região, em um país. Sejam eles fatos positivos ou não. Então, a gente se depara, ao longo de tantos anos de trabalho, com experiências as mais variadas possíveis. São notícias maravilhosas, cenários muito bonitos, mas também muita miséria, muita criminalidade. Então, a gente tem que saber fazer esse filtro. Faz parte do nosso dia a dia perguntar, questionar, buscar soluções para um problema da sociedade. Levar ao conhecimento de todos aqueles informações escondidas, que vai fazer a diferença. Vai causar indignação. E nesse caminho, às vezes a gente acaba até encontrando um conhecido. E sabe o que esse profissional gosta de colecionar? Histórias. Thaís e Alzira dedicaram anos de suas vidas a esta profissão, repórter jornalista. E elas têm muitas histórias para contar. O jornalismo, ele não envelhece, porque a notícia, quando ela é dada, ela se renova numa outra pauta e assim sucessivamente. Eu passei 23 anos dentro do jornalismo, todos os dias, feliz nas residências dos balsenses e do estado do Maranhão. Todo bom jornalista e repórter se realiza, claro, quando tem um trabalho seu, veiculado a nível nacional. Eu tive várias reportagens, esse foi um exemplo que eu lhe dei. Mas de fato, coração acelera. A gente sabe que chegou ainda mais longe. Nós saímos daqui de balsas. As pessoas reconheceram entre milhares de pautas que o seu assunto, da maneira que foi colocado, merece ir para uma veiculação nacional. Isso é para poucos, porque existe uma seleção para isso. Mas é fruto também de muita responsabilidade, muito estudo, muito esforço, muito amor pela profissão. Porque, olha só, hoje nós vivemos uma informação muito digital. As informações e fontes se perdem no meio desse mundo digital. Se você não estudar, se você não canalizar e não levar isso muito a sério e profissionalmente, com certeza esse intuito, essa missão maior, esse objetivo maior do jornalismo se perde. E um bom jornalista não deixa isso acontecer. É um mundo fascinante, que eu sou apaixonada, ser repórter, ir para a rua, trazer a matéria, cobrir um factual, os desafios do dia a dia. Isso é muito gostoso. Agora é muito diferente. De fato, essa geração de hoje, ela vive um jornalismo diferente, com mais facilidades, talvez, mas com o mesmo desafio. Porque contar histórias dos outros com uma visão que não pode ser a minha visão, tem que ser uma visão que passe para o telespectador ter a opinião dele. E eu acho que esse é o maior desafio hoje do jornalismo. A gente tem tido um jornalismo cada dia mais tendencioso. E não é essa a missão do repórter, a missão de quem vai para a rua, é mostrar a história e o telespectador ver, ouvir e decidir o que ele vai pensar sobre aquilo. Então, foram anos, 12 anos da minha vida fascinantes, que é bem difícil achar a gente para dar entrevista. E quando a TV Rio Balsas se tornou, que já tinha uma visibilidade aqui, a gente era muito famosa. Hoje, quem está hoje na televisão e por conta do digital, talvez não entenda o que aconteceu há 15, 20 anos atrás, que foi quando a gente trabalhou. Mas era uma coisa de você passar e todo mundo saber quem você é. Então, nós éramos os digitais influências de hoje, éramos nós. E aí, a gente já achava aquilo um máximo. E de repente, chegou a mirante, a gente passou a fazer a reportagem estadual. E aí, o parente liga, menina, eu te vi na televisão. E aí, começa aquela coisa. E de repente, uma matéria tua vai para a rede nacional e eu estou ao vivo na Globo News, que foi o que aconteceu comigo na queda do avião. Uma tragédia que, óbvio, que a gente não quer que aconteça, que a gente jamais torce por isso. Mas aí, acontece e alguém tem que cobrir. E aí, a sua vida vira esse noticiário 24 horas. Você está sempre atrás de alguma informação que te leve a mais longe, obviamente. Mas que, principalmente, que você conte aquelas histórias em respeito àquelas histórias. Já são mais de 30 anos de carreiras dedicadas ao jornalismo. Nonato já passou por diversas emissoras em balsa, desde que teve o seu primeiro contato com a profissão na extinta TV Rio Balsas. Já viu muita coisa mudar, menos o que ele considera essencial que todo repórter deve ter. A televisão é a força da imagem. Eu não posso dizer, por exemplo, que uma casa está pegando fogo, se não tiver a imagem da casa pegando fogo. O repórter tem que, na matéria, ver vários lados, tem que ir em várias fontes para filtrar. Porque a gente que está em frente das câmeras, a gente não pode cometer erro. Porque uma matéria errada é um desastre. A televisão tem apenas, com cinco segundos, você destrói a imagem de uma pessoa. Então, eu acho que a seriedade, o compromisso, a credibilidade, a humildade, saber que na época que você está na frente da câmara que você pode dar qualquer notícia. Ela tem que ter zelo pela informação. Isso é muito importante. A importância da nossa profissão é essa, noticiar o que está acontecendo, documentar tudo, pode ser bom ou não. Ser repórter é entrar de alguma forma para a história. E quando a gente entra para a história, algumas pessoas passam pela nossa vida, deixa marcas. Alzira e Thaís têm um recado para o nosso diretor de jornalismo aqui na TV Boa Notícia, Erasmo, com quem elas trabalharam muitos anos. Beijo para você, Erasmo, que foi um diretor severo. Ele nos cobrava cada vírgula que faltava no off, cada entonação que não estava correta. Graças a Deus, porque nós somos o que somos, porque tivemos excelentes diretores para nos colocar no truco. Beijo, Erasmo. Feliz dia do jornalista. Beijo para você e muito obrigada pela primeira oportunidade. Foi o meu primeiro emprego. Foi você que me botou lá, foi ela e você que me ensinaram tudo o que eu sei. Muito obrigada, é eterna gratidão. E para você, jovem, que quer ter essa nobre profissão, os nossos colegas que já têm anos de profissão, têm uma mensagem para você. Estude, se dedique e faça o seu melhor. Sou jornalista, repórter, âncora de telejornal, mas me considero cidadã do mundo. Resumo jornalismo nisso. Contem histórias. O jornalismo, mesmo digital, precisa de histórias verdadeiras, histórias que possam inspirar outras pessoas, histórias que possam retratar a verdade dos fatos, histórias que possam emocionar. Contem histórias. Jornalismo, de fato, jornalismo raiz é muito simples. É contar histórias. Então tem que ter esse compromisso, porque não é fácil. Se você conversar com o seu câmera mesmo, ele está ali sempre pronto, atencioso, tem que marcar horário, anda muito. Por exemplo, agora no período do carnaval ninguém descansa. Então é uma profissão que exige muito compromisso. É bacana a amizade da equipe, a interação, conhecer o novo, levar informação para as pessoas. Mas ao mesmo tempo, é uma TV, é uma profissão que exige muito compromisso. Quem quiser ingressar na vida de jornalista, tem que ter esse compromisso. Primeiro com a verdade, em primeiro lugar. E depois, saber que tudo não são flores, não. É melhor quem está em casa assistindo que quem está fazendo, porque é um trabalho que exige muito esforço.